O que é isso aqui, rapaziada? Diamante grátis, só passar pelo desafio. Vamos lá, né? Olha a trapzinha aqui. Eu não vou abrir esse pau não, tem maluco. Eu vou quebrar esse observador. Ué, mas ativou as traps mesmo assim? Salve, rapaziada. Hoje eu vou estar mostrando pra vocês como fazer uma trap pra irritar seu amigo com TNT. Bora pro vídeo. Primeira coisa que vocês vão ter que fazer, rapaziada, achar uma montanha tipo essa daqui. Por quê? Vou mostrar pra vocês. Vamos fazer uma entradinha, mais ou menos assim, ó. E agora a gente vai cavar. Ah, quanto, Antônio? Rapaziada, pelo menos aí 10. 10 aqui pra dentro, tá? Pra não dar chance pro seu amigo fugir. Claro que quanto mais fundo, menos chance de sobreviver ele tem, né, rapaziada? Agora a lógica é simples, rapaziada, ó. Vocês vão botar o baú aqui e já coloca a recompensa. Ou também não coloca nada. E você vai precisar de uma picareta com silk touch. Pra gente deixar tudo discreto, né, rapaziada? Vamos descer dois bloquinhos aqui e vamos quebrar o de baixo. Vamos colocar uma redstone aqui e agora a gente vai montar o circuito. Primeiro libera essa área aqui, tá? Beleza, aqui ó. Fiz um 4x3 aqui dentro, rapaziada. Já com a redstone aqui, vamos colocar agora um repetidor. Beleza? Se ele ativar o baú com a armadilha, vai ativar essa redstone que vai dar sequência a várias TNTs que vão estar aqui do lado. Vamos expandir isso daqui. Beleza? Eu vou fazer até aqui só pra exemplificar pra vocês, beleza? Vamos supor que ele tente quebrar o baú. O que a gente vai fazer? A gente não vai deixar. Porque é o seguinte. Aqui atrás, a gente vai quebrar esse bloco que tá atrás do baú. E vamos colocar um observador apontado pra ele. Se ele quebrar o baú... Ah é, tem que fazer o sistema de redstone em cima. Pera aí. A gente colocou aqui o observador, certo? Vamos agora cavar aqui em cima também, ó. Por isso que tem que ser dentro de uma montanha, tá ligado? Pra poder fazer disfarçadinho, rapaziada. E agora aqui é simples. A gente vai vir e a gente vai colocar redstone. Vamos fazer uma escadinha aqui pro lado, ó. Vamos quebrar mais uns bloquinhos aqui, ó. Vamos deixar essa área aqui limpa. Colocar uma aqui descendo. Assim. E a gente coloca outra aqui. Se ele abrir o baú, ele vai ativar as TNT aqui, ó. Por enquanto não tá fazendo muito sentido não, mas vai fazer. E se ele quebrar o baú, rapaziada, ele também ativa os sensores de TNT. Só que vocês viram que foi rapidão, né? Vamos cavar mais aqui do lado. Vamos colocar um repetidor aqui, ó. E agora a gente vai colocar a redstone. Pra passar energia, porque vai passar aqui por tudo, entendeu? Aí, agora tá funcionando na moral. É pra não dar chance pra ele fugir, entendeu? Se ele abrir o baú... Eu já tinha feito já a trap toda, mas eu esqueci de explicar algo muito importante. Que é a seguinte. Vai ter um observador olhando pra cá, certo? E aí vai ter aquela escadazinha de redstone e tal. O que acontece se o cara quebrar o observador, depois quebrar o baú? Ele vai tá livre, certo? Então a ideia é a seguinte. A gente vai colocar um observador no lado esquerdo. Que vai tá olhando pra esse observador do meio. E claramente a gente vai fazer outra escadinha de redstone. Que vai ligar tudo isso daqui. E do outro lado a gente vai fazer a mesma coisa. Você vai precisar cavar pros três lados. E agora a gente vai fazer o sistema de redstone dele aqui também, né? Aqui em cima, rapaziada. Agora a gente vai puxar um bloco e vamos colocar a redstone. Porque ela vai... Vai ligar aqui isso daqui tudo. E aqui vai funcionar a mesma coisa. Vamos colocar um bloco aqui em cima. Redstone. Repetidor. Redstone. Pronto. Se ele quebrar aqui, vai ativar dos dois lados. Entendeu? Como que a gente vai ativar a TNT pra esse lado? Vamos cavar que a gente já termina já o sisteminha. Rapaziada, Antônio do Futuro está de volta. Pra explicar algo muito importante pra vocês. Vocês estão vendo? Porque aqui está o baú, certo? E aqui está a redstone. O que vocês vão fazer? Vocês vão ter que colocar quatro repetidores pra todos os lados, beleza? Senão a TNT do lado não vão ativar. Caso ele só abre o baú e tenta sair correndo. Ó, rapaziada. Já sabemos que aqui é o final da montanha. Então o que a gente vai fazer? Aqui a gente vai fazer a bíblia. Primeiro vamos tampar e vamos voltar pra dentro aqui, ó. Primeira coisa. Vamos fazer aqui o sistema de redstone. Ao contrário. Sabemos que ele pode acessar a caverna por trás, certo? Errado. Porque o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o observador virado pra esses blocos de terra. Um aqui em cima. E vamos agora fazer a trilha de redstone. A gente coloca o repetidor virado pra essa direção. Dessa forma aqui, ó. Tudo que tiver aqui do lado vai ser TNT. Então vai ativar. Porém, não terminou não. Agora a gente vai fazer o observador com ele ligado pra cá. Beleza, rapaziada. Colocamos um sinalzinho de redstone aqui. Vamos então cavar mais um pra cá. Vamos botar mais um. E agora a gente vai colocar o repetidor virado pra essa direção. Pronto, rapaziada. O que que vai acontecer? Se ele quebrar o bloco de terra que tá ali, vai ativar as TNT aqui. E se ele entrar correr pra cá, vai ativar as TNT que tão aqui também. Ah, Antônio, mas esse é um plano de psicopata. Acabou. Claramente, a gente precisa fazer com que quando eu abro o baú, também ative desse lado ali, tá? Então, coloque redstone aqui, ó. Depois desse repetidor. Pra gente fazer a ligação, ó. Se apertar aqui, vai ativar isso aqui tudo, ó. Não tem problema no aplicativo direto. Porque a gente só vai usar uma vez. E a gente vai fazer esse mesmo esqueminha aqui de todos os lados. Claramente, não precisa chegar até o fim da montanha. É, às vezes a montanha vai ser muito grande. E agora a gente vai repetir esse mesmo processo pra trás. Daqui a pouco eu mostro como é que a gente vai fazer pra frente. Eu vou fazer agora aqui pra trás. E vou mostrar pra vocês como é que vai ficar, beleza? Rapaziada, agora vamos fazer a parte da frente do baú. Começa já cavando aqui embaixo, tá? De novo. Repetitou. Uma. Agora a gente vai cavar aqui do lado. Abriu aqui o espaço? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Beleza? Até aqui, rapaziada. Porque eu vou mostrar pra vocês agora o truque. Quer dizer, não é bem um truque, né? A ideia aqui é o cara se ferrar de todas as formas, entendeu? Vai botar TNT desse lado. Ó, olha ali do outro lado ativado. Porém aqui não tá ativando. A gente vai vir, vamos quebrar essa paredezinha aqui, ó. E faz a passagem. Pronto. Agora vai ativar todos os lados. Você dá uma conferida aí que nem eu tô fazendo aqui, ó. Maravilha, rapaziada. Agora que já tá tudo conectado. Aqui em cima a gente vai trocar esses pisos aqui por TNT. E vamos colocar placas de pressão, beleza? Por que que eu não vou trocar agora? Porque senão eu vou acabar pisando. Essa parte aqui em específico a gente vai deixar por último, beleza? Rapaziada, o próximo passo é literalmente colocar as TNT. Aí vocês estão vendo eu buscando a TNT. E já vamos pular direto pro próximo passo. Rapaziada, troque os blocos da entrada por TNT também, tá? Agora a gente coloca as placas de pressão, rapaziada. Agora tá pronto. Eu vou colocar uma portinha aqui, ó. E agora, rapaziada, eu vou ativar ela pra vocês num outro mundo que eu tenho aqui. Aí, rapaziada. Tamo aqui com a Trap. Ele pode até vir aqui quebrar as placas de pressão tudo. Eu duvido que ele vá sacar essa genialidade aqui de botar os observadores olhando ele. Tamo vamos supor que ele quebre o observador. Como é que o cara foge? Olha onde que a explosão veio. Claramente, rapaziada. Se você quiser fazer a área da explosão aqui mais longe, é mais letal. Se vocês gostarem ou tiverem alguma dúvida, comentem aí. E deixa o seu like, se inscrevam no canal. Tchau! E deixa o seu like, se inscrevam no canal.